Fala galera, bom cheguei agora aqui tarde em casa. Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante do nosso time. Dois com o HN1N1, um tá no hospital. Graças a Deus eu tô bem, então só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e a outra hepatite A. A patroa tá fazendo um trabalho lindo, né, eu não tinha essa dimensão porque eu tava aí lá no Rio Grande do Sul resgatando as pessoas. Quando eu cheguei aqui que eu entendi o trabalho que ela tá fazendo de ajudar as pessoas que tão querendo enviar mantimentos pro sul. E aí carreguei caixa o dia inteiro ajudando elas, ela e a amiga dela, a Chani, e temos dois caminhões. Animal, parabéns.